A segunda coisa que você tem que tratar agora é a alma. E como é que trata a alma, pastor? Que ela é a sede das emoções, pensamentos, vontades. Paulo deu a solução. Ele disse em Filipenses 4.8 Quanto mais, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Então a primeira coisa que você tem que fazer para tratar a sua alma da depressão é ocupar os seus pensamentos com coisas que são verdadeiras, com coisas que são honestas, com coisas que são justas, com coisas que são puras, com coisas que são amáveis, com aquilo que dá boa fama, com aquilo que tem virtude, e louvor, ocupa a tua mente nisso. Irmãos, é porque a maioria de nós não sabemos. A sede dos nossos pensamentos é como se fossem vários milhões e milhões de armários, onde contém esses milhões de armários, contém milhões e bilhões e bilhões de arquivos. só para você entender, vamos supor que você é caustrofóbico, tem medo de lugar fechado é isso, né? Que você é caustrofóbico. Está tudo bem, você está aqui animado, alegre, contente, feliz, de repente você vai e entra no elevador, quando você entra no elevador, o gatilho aciona, a janela se abre, e começa a processar aquele medo, aquele pavô, aquele terror do elevador. Poxa vida, você só mudou de ambiente, é como se você tivesse entrado no banheiro, como se você tivesse entrado em uma sala, como se você tivesse ido ali na calçada, você só entrou no elevador. Mas você tem tantas janelas, tantos arquivos na sua mente, que você criou, eu tenho medo de elevador, eu tenho medo de elevador, eu tenho medo de elevador, eu disse para o Paulo em sério, irmãos, confissão positiva, que as igrejas pregam, irmão, não passam de heresias. É, eu não estou doente, eu não estou doente, eu não estou doente, determina, eu não estou doente, isso é confissão positiva, o cara está lá cheio de dor, mas eu não estou doente, né? Mas, confissão positiva, na questão psicológica, da psicologia, aí sim traz bom proveito, ou mau proveito. Por quê? Porque você de tanto dizer, tenho medo de elevador, tenho medo de elevador, medo de elevador, medo de elevador, de acordo com a psicologia, aquilo vai criando mais arquivos na sua mente. E aquilo vai criando mais arquivos na sua mente, mais arquivos na sua mente, rapidinho, quando tiver qualquer situação fechada ali, aqueles arquivos são abertos e você tem medo, daqui a pouco está tendo medo até de botar a camisa, quando está botando a camisa, quando chega aqui, você se apavora. O apóstolo Paulo disse que nós temos que ocupar a nossa mente com coisas proveitosas. Irmão, nós não conseguimos dominar ou controlar os nossos pensamentos por completo. Já percebeu isso, né? Quantas vezes você se pega pensando em coisas que você não queria pensar? Em pensamentos que você não quis produzir, que você não quis criar. E de repente você está pensando naquelas coisas, e de repente você se deixa dominar por aquilo, é que esses pensamentos te sequestram e te levam para lugares que você não queria ir na sua mente. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmão, nós tratarmos a depressão que atingiu a nossa alma, ocupa o pensamento com coisas proveitosas. As coisas proveitosas. Um projeto. Um trabalho. Uma realização familiar. Uma realização com amigos. Alguma coisa que é de boa fama. Depois sabe de uma coisa, eu vou escrever folhetos bíblicos. Sabe de uma coisa, eu vou escrever um livrinho bíblico. Sabe de uma coisa? Aí você vai imaginar a sua mente. Começa a pensar na sua mente. Ocupar a sua mente com coisas produtivas, coisas proveitosas. Sei lá, vai estudar alguma área que você tem vontade de aprender. De repente você faz um curso preparativo, um curso profissionalizante, um curso técnico. E você ali vai ocupar a sua mente com algo que é proveitoso. Que vai ser projeto para o seu futuro profissional. E você vai para um curso e você vai aprender o que está no curso. Você volta para casa, você vai estudar. E ali você começa a gostar daquilo, é algo que você gosta. E você começa a preencher a sua mente com aquilo ali. Algo proveitoso. Você tem projetos com aquilo. Vou arrumar um bom emprego. Vou ganhar um bom dinheiro. Vou ajudar a minha família, minha casa, meu lar. Vou realizar esse tal projeto, alguma coisa, sem ganância, sem cubiça. Porque já já eu vou tocar nesse ponto. Porque senão isso aí vai prejudicar. Ocupa a mente com coisas produtivas, proveitosas, coisas boas. Aí para isso você tem que fazer o quê? Diz, aí o cara já está com depressão. Vai assistir programa policial. Vai assistir filme de terror. O cara já está com depressão, vai assistir essas coisas. Isso aí é para quem está sadia, irmão. Isso aí é para quem está com a mente sadia, saudável. O cara está com depressão. Ele não tem que ir para isso aí. Desliga essas coisas. Desliga isso. Essas coisas aí. E vai ver coisas produtivas, coisas boas. Ouvir pregação. Vai ver a careca do pastor Jardel no YouTube. Vai lá. Você vai ocupando a tua mente com coisas produtivas. Aí Paulo vai lá e fala. Em Colossenses 3, 1 e 2. Ele vai mandar a gente dizer, olha. Pensai nas... No verso 2. Pensai nas coisas que são de cima. Onde Cristo está sentado. A direita de Deus. Ou seja, pense nas coisas... Ocupa a mente de vocês com coisas produtivas. Em relação às questões terrenas. E ocupa a mente de vocês com as coisas espirituais. Aí você vai. Bom, eu quero ocupar a minha mente com as coisas espirituais. Pega Apocalipse 21. Vai estudar sobre a cidade celestial. Aí você vai aprender que os preteristas são hereges. Aí você pega a primeira Coríntia, capítulo 15. Vai ver sobre a ressurreição do corpo. Quando vai acontecer a ressurreição? Lá diz como é que vai acontecer a ressurreição. Quando vai acontecer a ressurreição? Como vai acontecer a ressurreição? Como é que vai ser esse negócio de corpo novo? Como é que Deus vai dar um corpo novo para nós? Lá ele explica tudo. E você vai investigar isso aí. Pesar isso aí. E mais uma vez vai ver que os preteristas são hereges. E vai se alimentar das coisas espirituais. Mas enfim, não. Ocupa a tua mente com as coisas espirituais. Amém? Amém? Faz isso. É o conselho. Para de pensar em morte. Em quem morreu. Em quem está doente. O cara está doente. Eu também vou ficar doente. O cara está com câncer. Eu também vou ficar doente. Para de pensar com isso. Não, o fulano está com câncer. Eu também vou ficar com câncer. Ai, o fulano morreu de um acidente. Eu também vou morrer de um acidente. Ai, meu Deus do céu. Fulano aconteceu isso com o fulano. Vai acontecer comigo. Para de pensar isso. Vai ocupar a tua mente com coisa boa. Vai criar arquivos de coisas boas na sua mente. Para que essas janelas venham se abrir. E venham ocupar os seus pensamentos. Segunda coisa. Tiago 5,13. Quem está doente, ore. Quem está triste. Aliás, quem está contente. Quem está alegre, cante louvores. O que eu entendi aqui dessa palavra, irmão? Porque louvão, ele traz alegria. Quem está alegre, cante louvores. Por quê? Porque a música, ela traz alegria. Quer ver? Faça o teste. Lá na sua casa. Bota uma música melancólica. Estou falando um teste ilustrativo. Aqui para você entender. Bota uma música lá triste. Melancólica. E comece a lavar os pratos. Fale alguma coisa. Daqui a pouco você está chorando. A música, ela tem esse poder de mexer. No nosso sentimento. Nas nossas emoções. Eu estou falando agora da área das emoções. Começa a chorar. Agora, se você botar um forrozão doido aí, meu filho. Vou lavar os pratos. Daqui a pouco você está dançando no meio da casa com a vassoura. É ou não é? A música, ela tem o poder de mexer nas emoções. Sim ou não? Quem aqui, quando era do mundo, nunca foi uma seresta? Não estava apaixonado por ninguém. Não estava apaixonado por ninguém. Aí foi para uma seresta. Tomou uma cerveja. Tomou duas. Você não estava apaixonado por ninguém. A gente foi lá para a seresta. De repente, o seresteiro começou a tocar uma música harmônica. Você começou a ficar apaixonado. Você não sabe por quem está apaixonado. Não está apaixonado por ninguém. Não tem ninguém. Mas você está apaixonado. Você se sente apaixonado. A música faz isso, irmãos. Faz. A música tem esse poder. Aí o cara começa a se sentir apaixonado. Ele não sabe por quem. Mas ele está apaixonado. Acho que a primeira pessoa que olhar para ele, pronto. É casamento na certa. A música tem esse poder. Por que as pessoas pagam, sei lá, mil reais para ir a um Rock in Rio? Só para chegar lá e ficar vendo gente? Não. Ver gente você vê em qualquer lugar. Aí paga mil reais para ir no Rock in Rio. Dois mil, três mil, sei lá quanto é. Chega lá. A pessoa, aqueles músicos lá em cima, tudo parado, olhando para o outro. Mas eles vão para lá porque eles querem música. Por que nós temos tantos jovens hoje? Tantas jovens grávidas. Por que os meninos começam a fazer sexo com doze anos? Dez anos, doze anos já estão praticando sexo, já estão engravidando. As músicas. Olha as músicas, os funks que é cantado. Olha os funks que são cantados. Apologia ao sexo. Músicas que excitam sexualmente. E os jovens que estão ali ouvindo, aquela música que excita eles a fazer sexo, ele vai praticar o sexo. Independente da idade. A música tem esse poder. Aí Paulo foi e diz, então cante louvores. Só que o louvor é diferente da música em si. Porque o louvor é o elogio a Deus. É enaltecimento a Deus. É glorificação a Deus. É exaltação a Deus. Aí então quando eu começo a cantar louvores, eu coloco um louvor que eu gosto, que é espiritual. Não bota essa boa de meu não, pelo amor de Deus, que não é louvor não. Um louvor que é espiritual. Um louvor que adora a Deus. Que exalta a Deus. Que engrandece a Deus. É você coloca ali e começa a cantar junto. Começa a louvar junto. O espírito está louvando na sede da comunhão, né? O espírito começa a louvar em espírito. Começa a cantar em espírito. A alma começa a se alegrar. E daqui a pouco você está alegre. Você está feliz. Você está contente. Ou então você bota uma música ali de adoração a Deus. E o espírito começa a adorar. Daqui a pouco você começa a chorar. Mas é um choro diferente do choro da depressão. É um choro de quebrantamento. De gozo. Da presença de Deus ali. Então Paulo diz, irmão. Paulo, olha só. Paulo está dizendo, irmão. Quem está alegre, canta louvor. Então, meu irmão. Canta louvor. Pastor, eu não sei cantar. Eu tenho a voz feia demais. Eu sou desentuado. Canta, canta. Mesmo que seja uma tortura para os teus vizinhos. Mas não tem problema. Pode cantar. E isso vai tratar a sua alma. E a terceira coisa que Paulo diz aqui sobre tratar, curar a alma da depressão. E ele diz que é lançar a ansiedade sobre Cristo. 1 Pedro 5,7. Pedro falou. A ansiedade está ligada à alma do homem. A alma ansiosa. desejos ansiosos, anseios, vontades. E ele diz aqui, ó. Lança tuas ansiedades sobre o Senhor. Ou seja, ó minha alma, louva ao Senhor. A minha alma confia no Senhor. Confiar em Deus. A sua alma confiar em Deus. Tirar a ansiedade. Colocar em Deus. Senhor, se for para ser, Senhor, amém. Se não for, também amém. E eu não vou ficar ansioso esperando não. E pronto, fica tranquilo. Então isso é para tratar a alma. Então isso vai refletir nas suas emoções. Vai fortalecer as suas emoções.